Tio Uli, eu tô aprendendo de montão enquanto brincamos. Tá legal demais! E eu sei, Benjamin, que as crianças estão gostando muito também. Ei, amiguinhos, querem brincar com a gente? Então lá vai a primeira pergunta! E é o Tio Uli quem pergunta. Então vamos lá, presta atenção, Benjamin. Qual foi a mãe que recebeu o salário pra cuidar do seu próprio filho? Hum, bem, é... Ah, essa eu sei, mas quer colocar o reloginho aí? Pode colocar. É, foi Joquebede! Era mãe de Moisés. Olha isso mesmo! Ela colocou Moisés num cestinho, pois estavam matando todos os bebês. Ela fez isso pra proteger o próprio filho. E a filha do faraó encontrou essa cestinha que tava lá na beira do rio. Poxa! Você vai contar a história ou a gente vai brincar? Tá bom! Parabéns, Benjamin! 1 a 0! Merecidos aplausos! Olha isso! Esse Benjamin é convencido, né? Vai lá, Benjamin, é com você! Tio Uli, você sabia que um juiz morreu após cair da cadeira lá pra trás? Uhul! Essa nem vou precisar de tempo. Pode tirar o relógio daí. Foi Eli. E a criança certa pode conferir lá no livro de Samuel, no capítulo 4, versículo 18. Curioso, não é pequenininho? Muito bem! Eu acho que Eli tá vazio e gordo. E é ponto do tio Uli! Muito bom! Agora é a sua vez do Desempate. Tá preparado? A Bíblia é um livro fantástico e também com muitas histórias e muitas curiosidades super legais. Eu gosto das histórias dos reis, dos castelos. Então responde essa. Qual o rei de Israel que morreu queimado no seu próprio castelo? Vai aí, Guilherme! Tempo para o bem já! Ah, quer saber? Pode parar o reloginho aí. Eu não sei e nem vou chutar. Essa foi difícil. Foi o rei Zinri. E a criançada pode conferir lá em 1º Reis, no capítulo 16, no versículo 18. Palmas para o Benjamim! Palmas para o Benjamim? Não, palmas para mim. Olha ele me enganando no placar. Vai lá, Benjamim! Bem, eu tenho que dizer que a disputa de hoje foi 2 a 1 pro tiozão aqui. Mas quem sabe amanhã eu ganho. Não, não. Tempo pra o Benjamim! O Benjamim! O thato é o Benjamim! É com שא� Nine, mais olha lá! É, eu sei! Eu sei!